Mãe, corta! Mãe, corta! Mãe, corta! Eu vou só a puta! Mãe, corta! Gurizada! Só mais 11 tipos, gurizada! Meu deus do céu, meu deus do céu! Vamo morrer! Bitch! Puta que pariu! Eu vou, por favor! Vai vai! Hã, ha, ha! Gómez, dica! Eu vou me amarrar! Easy, Gómez! E aí